O negócio é o seguinte, hoje a gente vai pegar a lua cheia, que já tá nascendo agora ali, a lua cheia grande, que a gente chama, que é a lua cheia que nasce ainda no horário que tem luz do sol na cidade, ou seja, ela nasce meio que junto com o pôr do sol, dessa forma ela fica bem iluminada, bem amarela, e a cidade tem luz ainda, não fica aquela foto noturna, fica uma foto ainda diurna, só que com a lua cheia, amarela, grande ali atrás. Bom, já botei meu equipamento aqui, o que eu coloquei hoje? A 5DS, câmera da Canon de 50 megapixels, coloquei também a 100-400, que é a minha lente super zoom, pra poder fechar bem na lua, fechar bem na cidade, colocar todo mundo em foco, mas a lua fica bem grande na foto, né? Ela fica grande e a cidade fica toda próxima também, fica tudo muito perto, não fica aquela lua pequenininha no céu, fica uma lua zona grande com a cidade meio que proporcional ali junto. Eu vou colocar ISO 800, 8 de diafragma e 1,200 avos de velocidade. Bom, eu mudei a posição da câmera aqui, como vocês podem ver, eu coloquei ela agora na horizontal, porque eu quero pegar um pouco mais agora do cenário ali de Ipanema, o Morro do Cantagalo, as praias e a lua. Ela já estava saindo demais do frame, eu estava tendo que tirar muito o zoom, eu não queria, então na verdade eu refiz o enquadramento, botei na horizontal agora, pra gente poder fazer uma nova foto. E eu mudei um pouquinho já a configuração, porque já está escurecendo, então agora eu estou com ISO 1000, 8 de diafragma e 1,200 avos de velocidade. Vamos nessa! O tempo passando, a gente vai trocando enquadramento, essa lua dá muitas possibilidades, né? Então agora começou a acender as luzes da cidade, que também fica interessante, mas ainda está de dia, a lua está ali, então agora eu botei o enquadramento vertical de novo aqui na câmera, pra pegar ela junto com a praia, bem alinhada com a praia e as luzes da cidade. Agora eu tive que mudar um pouquinho, já estou usando o ISO 1000, 7.1 de diafragma e 1,125 avos de velocidade. Ou seja, eu estou buscando mais luz cada vez mais, pra continuar com uma foto equalizada, enfim, vamos lá! O que eu fiz agora? Eu tirei a 100-400, coloquei a grande-angular 17-40 que eu trabalho, botei a lente bem aberta, mais ou menos 20, 25 milímetros, tá? Estou mudando a configuração completamente da fotometria aqui, pra poder incluir o Cristo Redentor, incluir a lagoa na foto, incluir os prédios aqui, todos desses da zona sul, porque a lua já está ficando muito alta, já está ficando longe pra poder enquadrar ela fechada em 400 milímetros, né? Então agora eu vou trabalhar com a seguinte configuração, ISO 100, 7.1 de diafragma e 1,6 segundos de velocidade. Ou seja, mudei completamente, botei um ISO 100 pra poder ficar a foto mais limpa, já que a foto já está começando a ficar mais escura, 7.1 pra ter um foco bastante longo aqui. E aí 1,6 de velocidade, tudo bem, não vai borrar praticamente nada, não tem nada em movimento, a lua não vai borrar também nessa distância focal, lembra da regra dos 500, né? E eu estou com controle remoto com tripé, então não faz diferença, não tem problema nenhum. Vamos nessa! Você vê que muda completamente a relação da lua com a cidade, né? Ela já fica pequenininha, com a 1740, ou seja, com a grande-angular. A lua passa a ser ali um acessóriozinho, um detalhe, não o elemento principal, né? E a gente tem a cidade aí já iluminando, enfim, uma cena bonita também. Bom, coloquei agora aqui minha luz na câmera, senão não ia conseguir mais nem aparecer, que já está bem escuro. A lua está alinhando aqui com a Vieira Solta, enfim, com as pistas ali da praia, né? Com a cidade já iluminada. Agora não tem mais a luz que estava antes, né? Aquela luz do sol batendo na cidade, ou seja, eu tenho que optar para fotometrar para a cidade ou para a lua. Se eu expor para a cidade, a lua vira aquela bola mais ou menos branca, que fica difícil de recuperar. Se eu exponho para a lua, a cidade fica completamente preta. Então, obviamente, eu vou expor para a cidade, a lua vai virar uma bola branca, mas ainda assim a cena é muito bonita. Vamos nessa! ISO 500, diafragma em 5.6 e 1 quarto de velocidade. Assim, eu expus para a cidade, né? A gente consegue ver a iluminação aqui já acontecendo e tal, né? A pista aqui da praia é toda iluminada e a lua já vai virando essa bola branca, que a gente já não consegue mais recuperar tanto detalhe. Bom, última foto da noite. Agora já está bem escuro, a cidade está completamente iluminada. Vou virar até para cá para ver se dá para ver. Acho que não, mas enfim. Cristo Redentor está ali, lagoa toda iluminada de amarelo, os prédios todos acesos e a lua já está em uma posição legal alta. O que eu fiz? Voltei para 17.40, vou fazer mais uma vez uma foto bem aberta, pegando Cristo, pegando lagoa, pegando cidade, com a lua lá em cima. Só que agora eu vou fazer o famoso efeito estrela. Como é que funciona o efeito estrela? A lua já vai virar um pontinho branco, né? Quando eu vou usar a grande-angular, a lua vai virar um pontinho branco no céu. O que eu vou fazer? Vou colocar o diafragma mais fechado em 22, que é o mais fechado da minha lente. Vou colocar o ISO bem baixo, ou seja, vou obrigar a baixar muito a minha velocidade para adquirir luz. Dessa forma, eu vou ter uma combinação de diafragma fechado e velocidade lenta. O que vai acontecer com a lua? Ela vai virar uma estrela, ou seja, ela vai criar uns riscos quando terminar de fazer a foto. Em vez de virar uma bolinha sem graça, uma bola estourada no céu, ela vai ficar meio estrelada, dá um efeito muito mais legal. E as luzes da cidade também adquirem esse efeito estrela. Então, olha lá, a gente está com ISO 800, 22 de diafragma e 30 segundos. Se eu ainda baixasse mais o ISO, os 30 segundos não iam andar, porque está muito escuro. Então, eu acabei ficando com o ISO 800 aí. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Por Trás da Foto. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, mostra para os amigos, se inscreve no canal. Se não entendeu nada, pergunta aí nos comentários, eu vou respondendo. Ficou alguma dúvida, não entendeu como é que usa as lentes, como é que fez a fotometria aqui na noite. Enfim, vou conversando com vocês de acordo com as perguntas. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! E é isso aí, até o próximo vídeo.